Casos de família, vizinho, não, casos de família não. Moto recuperada aqui, agora a gente vai acompanhar mais uma história, e dessa vez essa história trata-se de um golpe, o golpe que deu certo. Por incrível que pareça, para um, uma triste história, mas para o outro lado, uma boa. Eu vou contar para você agora a história dessa motocicleta aqui, que estaria à venda na OLX. O preço estava bom, a promoção espetacular. O rapaz que viu ela, na mesma hora, derramou o dinheiro. Vem, vizinho, faz o pix. Comprou a motocicleta e imaginava que estava tudo tranquilo. Só que nem tudo é só flores. Acontece que o vizinho foi descobrir que essa moto aqui, um dia, foi fruto de roubo. E nesse momento eu vou conversar com um cara que desenrolou toda essa situação, está fazendo uma ponte, aliás, ele está fazendo uma ponte do Rio Negro, porque ele está conseguindo devolver a moto e, além de tudo, fazer o bem também para o outro rapaz para devolver a motocicleta para quem comprou. Um golpe que deu certo e a gente vai entender por quê. Salazar é o sargento que toma conta aqui da área da Zona Norte de Manaus. Sargento, o seguinte, o cara comprou na OLX, a moto era roubada, e como foi que ele conseguiu agora devolver para o dono da motocicleta? O que aconteceu nesse desenroleixo? Era uma atitude muito honesta dele, ele foi enganado no golpe da OLX, comprou a motocicleta, no momento que ele puxou no aplicativo, inclusive ele me mostrou o aplicativo, não estava constando que a moto tinha sido roubada. A restrição. No outro dia que ele foi puxar, ele descobriu que a moto, no outro dia que ele tinha comprado, ele descobriu que a motocicleta era roubada, nos procurou, numa atitude muito honesta, para devolver a motocicleta para o proprietário. Eu fui atrás do boletim de ocorrência, pela placa, consegui localizar o número do telefone da vítima, que teve a sua motocicleta furtada lá dentro do Hospital Galileia, dia 22 de dezembro, era um instrumento de trabalho, ele usava a motocicleta para entregar comida, está muito feliz, né? por ter recuperado a sua motocicleta. E eu quero parabenizar aqui o Marcelo Santos, pela atitude honesta, eu tenho 18 anos de polícia, nunca tinha visto uma situação dessa, e ele perdeu o dinheiro, mas fez o certo, né? Devolveu a moto para o proprietário. Agora, antes da gente falar com o... Marcelo. O que é que tu sente dentro de você, vizinho, sabendo que as pessoas confiam em ti, porque ele preferiu te procurar? Ele, não, acho que eu me sinto seguro com o vizinho ali, com o Salazar, e eu vou procurar ele. Como é que tu se sente sabendo que as pessoas estão te procurando, já estão dando um resultado diferente? É gratificante saber que as pessoas confiam no trabalho da polícia, né? Então, foi muito gratificante, e é bom saber que ainda existem pessoas honestas no mundo, e uma honestidade com tamanho, né, que não dá nem para explicar. Se ele fosse outro, ele teria ido em qualquer oficina dessa, desmontado a motocicleta, tirado o motor, vendido pelo menos para tirar metade do dinheiro que ele pagou para o vagabundo, né? Então, eu quero até, porra, eu estou muito feliz pela atitude dele. A felicidade é duas vezes, né? Pela atitude e por poder devolver a motocicleta para o proprietário, né? Obrigado, sargento. Eu falo agora com o Marcelo. Marcelo, acertei, vizinho? Cara, que atitude perfeita. Bom coração, infelizmente, sofreu um golpe, cara, né? Que é o que mais acontece. Uma hora, a casa dele cai. Daqui a pouco, o Salazar traz ele algemado aqui. Mas, você decidiu devolver a motocicleta por quê? Procurar a polícia e devolver a moto para o dono que tinha sido roubado. Eu penso assim, né? A gente tem que se botar no lugar do próximo, né? Porque hoje é ele, amanhã pode ser eu, né? Então, é isso. Sempre fazer o bem. É isso. O derrodo vai dar em dobro. E agora, como é que fica o prejuízo da situação? Felizmente, a gente está a mecer, né? Desse mundo aí. Marcel, vai dar em dobro, né? Vai dar em dobro. Cadê o dono da motocicleta, Salazar? O dono da moto mesmo. Está aqui também com a gente? Vem aqui, vizinho. Fica aqui do lado aqui do Marcelo. Rapaz, é casa de família. Estou achando que esse programa está ficando bom. Você foi roubado quando? Dia 22. Estava no SPA. Fui lá para ser atendido. Estava me sentindo mal. Quando eu saí, deixei a moto lá. Quando eu saí, ela não estava mais. O que passou na cabeça naquela hora que você chegou lá fora? Eu estava debilitado, né? Eu estava me sentindo muito mal. Eu tinha tomado uma injeção. Fiquei muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não podia fazer nada. Não sabia quem era, quem tinha levado. Aí liguei para o meu irmão e viemos aqui na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio, olhando para esse cara aqui agora, ao vivo, o que você poderia falar para ele por tanta simplicidade e honestidade? Poxa, amigo. Te agradecer, né, mano? Por o senhor ter devolvido, né? Mas eu fico triste, né? Por o senhor ter perdido o seu dinheiro. Mas que Deus abençoe a sua vida. Não tem que... Grandemente que... Você vai encontrar uma moto melhor, não tem, mano? Deus quiser. Que Deus te abençoe, mano. Você agiu aí com honestidade e muito caráter de homem, não tem, mano? Você está de parabéns, tá, mano? Obrigado, tá, mano? Obrigado. Uma história comovente. Pode falar. Esse também aqui é o Sargento Salazar. Muito obrigado aí, mano. Agradecer à Polícia Militar e... Obrigado por confiar no trabalho da Polícia. Exatamente que estaram em contato sim com a gente. Muito obrigado mesmo. O trabalho de vocês é excelente. Que Deus abençoe, Deus proteja vocês e... Está de parabéns. Agora, como o Sargento falou agora há pouco com a nossa equipe de reportagem, 18 anos de polícia e nunca tinha visto tanta honestidade. Esse menino aqui tem quantos anos? 20. 20 anos de idade e hoje ele dá um exemplo ao mundo que vale a pena, sim, ser honesto. E aquilo que nossos pais ensinaram, a gente tem que colocar à frente. Na verdade, vizinho, Sargento, a gente se despede agora nesse momento, né, falando com quem está em casa. O que o senhor fala nesse momento vendo essa honestidade, esse carinho, lágrima nos olhos, emoção? Que sirva de lição, né, para as outras pessoas que querem fazer o bem, né? E eu quero falar que Deus vai dar o dobro, em dobro para ele, em dobro. Então pronto. Essa aqui é a realidade, essa aqui é mais uma história que a nossa equipe conta nesse momento para todos vocês. Do cidadão que comprou uma moto roubada, do cidadão que foi roubado, a moto está aqui. O Sargento fez todo o trabalho para ajudar eles a se encontrarem, fazer todo o procedimento. E agora, com certeza, com certeza, Deus vai dar em dobro para quem perdeu e vai abençoar quem está recebendo de volta. As imagens são de Tassio Pierre. Reportagem de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil. É como eu sempre digo a todos vocês, Manaus e o mundo cabem aqui.